E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui eu já falo, Supermogame VR, ou era, e eu tenho comunicado a fazer. Opa, é isso aí. Eu vou trocar de canal. Não, eu não vou trocar de canal. Eu não vou sim, mas eu não vou abandonar o YouTube se trocar. Por que? Deixa eu abrir aqui. Ó, tá aqui meu canal, Supermogame VR. É um canal comum, fica inscrito. Eu vou trocar de canal. Eu gosto de fazer animações, sempre gostei. Eu não gostava. Tem as minhas animações aqui. Eu vou trocar de canal. Eu gosto de fazer animações. Sempre gostei. Então, o básico de animação eu vou deixar na descrição. E, pra quem conhece, já deve saber usar. Porque olha aqui. Tem meus vídeos normal. O primeiro que eu já fiz, tá aí. Tem mais atrás. Tem aqui meus vídeos. Todos os meus vídeos aqui. Só que desse vídeo. Nove meses atrás. Pra esse vídeo. Eu fiquei oito meses sem postar um vídeo. Desse tempo. Mesmo que eu tenha voltado, não faz sentido. Oito meses sem postar nada, não tem essa explicação. Porque eu fiquei sem postar um vídeo. Eu não tinha ideia de vídeos. Não tinha ideia. Depois eu peguei até o Windows Phone. Que eu comecei a gravar logo. Daqui a pouco eu fiz de 20. Só que eu comecei a gravar a Terraria. Aí eu peguei mais uma busca. Eu não sei. Eu não tenho voz pra fazer um play. Aí por isso. Eu vou deixar esse canal. E ainda vou postar um vídeo. Você vai na descrição do vídeo. O meu novo canal que eu criei. Vai ser. O que que vai ter nesse canal? A animação. Gameplay e tutorial. Eu quero me basear na animação e tutorial. Eu não tenho voz pra animação e tutorial. Eu não sei como é que tá. Por isso que eu quero mais me basear em animação e tutorial. Se você já sabe. Eu não sei o que fazer maior. O que diz. Eu não sei mexer em X. Em programa X. Como é que configura X. Vocês só deixam nos comentários. Que eu vou postar um vídeo. Se eu não tiver postado nenhum aqui. Vocês postam por aqui. Que eu vou ver que eu não olho. Daqui. Eu só botei o erro. Eu não botei meu banner. Que eu ainda to criando. Aí. Porque eu usava uma animação. Até aqui. Então. Eu vou gravar na tela. Aqui. Eu vou basear o que. Eu vou baixar um programa. Cinema 4D. Eu vou baixar um programa. Cinema 4D. Eu quero basear mais animação em Cinema 4D. Porque eu não tenho diferença muito boa, porque eu não quero aprender a fazer o que chegar no rio de verdade. Vai ser a base. Mexer em uma estoura. Não é uma animação assim, porque eu acho legal. Fazer é difícil, mas é legal. Mexer em uma... Ainda estou aprendendo a mexer. Vamos ver que eu entendo dando suco para ir até ela. Eu vou tentar fazer uma animação o melhor possível. Para o povo muito feliz. Ainda vai se mexer. Enfim. Vai ser que vai ser a minha animação. Então é esse problema. Eu quero até... Eu quero que eu me peguei. Eu me peguei. Eu me peguei. Eu 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 tenho o meu amado do crípica. Eu indefico. Eu te Communications. Eu me peguei. Tá o mundo contato. Eu nem gosto de crípica. Ainda é o céu básico. É uma cara de susto. E é isso, para quem era inscrito no meu canal, quem não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, quem não era e acha que o canal vai poder crescer e confia, eu vou tentar, todo mundo tenta, ninguém começa a reagir com o canal popular, se inscreve nesse canal, que eu vou deixar esse canal por aqui mesmo, seguindo aquele vídeo e não vou voltar aqui, se vocês quiserem ver, me ver de novo, vale a pena ver de novo, e é isso, se vocês gostaram, aleluia o vídeo comigo, e muito obrigado por verem, um grande abraço, falou.